Fala aí galera, pessoal estamos aqui de volta, marcando aqui 40 minutos, o pessoal da live está comigo aqui, acho que ninguém arredou o pé, estamos aqui ainda e vamos continuar aqui então essa exploração, estamos aqui com um rover alimentado por energia solar e no último episódio nós estávamos indo naquela direção ali onde a gente tem que fazer os testes, hoje é dia de take on Mars, amanhã ainda não sei do que vai ser a live, isso eu não sei, sei lá galera, já foi, eu estava querendo fazer, sei lá, dois dias por semana de Kerbal e os restantes aí vai, a gente tem take on Mars, Space Engineer, Subnautica, Elite Dangerous, dá para fazer de tudo na verdade, né galera, então eu não sei, o que vocês queriam ver amanhã, amanhã, hoje não, porque inclusive hoje essa é a última parte da live, né, como vocês sabem, todos os dias a gente tem live aqui, lives, poderíamos chamar assim de dois episódios de 40 minutos, né, então dá mais de uma hora e meia de live, é isso? Uma hora e meia são 90 minutos, é isso? É, 90, e nós fazemos, é, nós fazemos quase uma hora e meia, né, fazemos 80 minutos, amanhã é sexta, então poderia ser Space Engineers, poderíamos, em Space Engineers nós estamos fazendo aquela, aquela nave de guerra, né, que no primeiro teste ela, ela falhou, mas eu acho que é mais, é, por causa da minha falta de habilidade, do que qualquer coisa, é, amanhã é sexta, é, poderia ser um Kerbal, por que não? Poderíamos jogar Kerbal amanhã, e aí tem final de semana também, não sei se eu vou fazer live nesse final de semana, depende, talvez, é, nos dias que, que eu fico com o meu filho, né, já que a cada, é, tem um tempo, né, que de tempos em tempos, eu, eu busco o meu filho, a gente fica junto, passa o final de semana junto, então, esse final de semana, é provável que, que a gente vai se ver, então, não sei se vai ter live por conta disso, né, no final de semana, então, não sei. Pra Iki, amanhã, o que que nós iríamos fazer lá em Iki, Tomás, qual será que é a missão que tem lá? A gente poderia também tentar resgatar o Jeb, né, eu já tava querendo, é, mas aí, bom, nós poderíamos resgatar o Jeb, desde que a gente aproveite em uma missão de Moon, né, pra Moon. Ai, ai, ai. Então, nós poderíamos, ah, ir pra Moon. Assim, se tivesse uma missão pra Moon, a gente poderia fazer essa missão e, já resgatava o Jebediah, né, o Jebediah. Eu tava querendo fazer isso, galera. Aí eu estava pensando, eu estava com aquela ideia maluca de trazer a nave inteira, mas pensando bem, eu não preciso rebocar a nave do Jebe de Alembra, vocês mesmos que me contaram que dá para eu ir lá com o Kerbalzinho, pegar os dados científicos que o Jebe coletou na viagem dele, que ele ficou preso lá, e a gente voltar com esses dados. Não necessariamente eu preciso voltar com o foguete do Jebe. Então, ou seja, a gente poderia pegar uma missão para a Moon, faríamos lá essa missão, sei lá, de repente colocar uma bandeira, qualquer coisa assim. Ixi, a bateria do rover começou a chorar. Quer dizer, na verdade nós entramos na bateria química. Passamos a usar aqui a bateria química, mas olha, estava pensando aqui, vamos parar só um pouquinho, porque parece que tem momentos em que a gente está carregando 27, olha lá. Olha ali, vou voltar um pouquinho. Ah não, dá 27 quando a bateria química. Ah, agora entendi. Quando a bateria química é acionada e dá 27 de charge. Então é isso galera, estava pensando nisso. Aproveitarmos uma missão para a Moon e resgatar nosso querido Jebedaia. 88 metros, estamos a 88 metros do nosso objetivo. Deixa eu ver se eu coloquei para marcar o tempo. Está marcando o tempo, então está tudo lindo e maravilhoso galera. Espero que vocês estejam curtindo essa missão aqui em Marte. Jogar Take on Mars, já é claro, está evidente que é um jogo de paciência. Ninguém fica tanto tempo vendo um roverzinho se mover tão lentamente se não tiver paciência e também se não gostar desse jogo. Olha que legal lá na frente aquelas montanhas galera. Acho que eu já comentei isso aqui, mas o pessoal da Bohemia, eu li em algum lugar, não me lembro aonde, que o que nós temos aqui é um mapeamento de Marte mesmo. Ou bem próximo disso, pelo menos as principais, como é que eu vou dizer, os principais marcos do terreno, os principais pontos geográficos, vamos dizer, de Marte, eles são reproduzidos aqui com bastante fidelidade. Eu não sei se cada metro de Marte está igual, provavelmente não. Mas assim, os principais pontos de Marte, essa cratera, por exemplo, no caso aqui, cratera Kaiser, se a gente for ir atrás, a gente vai descobrir que realmente tem lá uma cratera e que ela foi nomeada de Kaiser por algum motivo, normalmente em homenagem a algum cientista, quase sempre é assim, algum pesquisador, enfim. Galera, eu estou meio preocupado em a gente se mover nessa... estando nesse ângulo, né? Acho que eu vou... eu acho que eu vou mover o rover para um... vamos descer primeiro? Para a gente não... isso aqui não é uma aranha, né? Não é o Spider-Man, então... Eu acho que não é o caso de ficar andando ali, grudado na parede, né? Acho que a gente estaria arriscando derrubar o nosso rover, né? Gustavo, o Grabe, como funciona? Eu nunca usei o Grabe, aquele negócio de... Na verdade, ele foi feito para missões de asteroides, né? De desvio de trajetórias de asteroides e tal. Ele foi concebido para isso, né? Apesar de você poder ter várias funções para ele, né? Tá aí, o Francisco Tomás está explicando aí como funciona. Então, sei lá, eu não preciso voltar com a nave do Jeb, né? Como eu estava falando. Então, esse é o meu plano. Aí eu já estou revelando para vocês o meu plano de resgate do Jeb. Um plano simples, né? Aproveitar uma missão para a Moon, né? Que se a gente for em uma missão... Perdão, a gente já tem a vantagem da ajuda de custo, né? Que a empresa que está nos dando a missão vai nos ajudar. E aí a gente ainda pode voltar com o dinheiro, volta com o Jeb, e volta com os pontos de ciência dele, os nossos. Então, eu acho uma boa ideia, né? Meu Deus, que demora, velho. Caramba, cadê o... Eu não sei se eu puxo o radar, ou... Como é que eu vou dizer? Radar, não. Satélite, imagem de satélite. É, aqueles asteroides ainda não dão dano em Kirby, né? Não estão muito realistas. Uau, galera, agora que eu estou vendo, a gente tem um morrinho interessante para descer ali, hein? Meu Deus, hein? Agora eu fiquei um pouco preocupado. Deixa eu fechar essas câmeras aqui, que... Bom, mas eu acho... Nossa, é uma parede, galera. Olha isso, velho. Olha, eu acho que não... Bem... Vou dar um save aqui, vai. O famoso F5 do... Ficarboy Space Program. Só por garantia, porque eu não sei o que vai acontecer, então vamos lá. Eu acho que eu vou manter uma velocidade contínua. E torcer para o rover não capotar, né? Morro do Alemão. Marciano. Vamos lá, galera. Aqui em Marte, assim, qualquer coisinha é um grande desafio, né? Esse morrinho aqui já faz o piloto suar, né, velho? Vamos lá. Se bem que ele tem essas rodinhas com essas... Esses negócios que devem ser bem... Olha lá. Ele deu uma choradinha de leve, nada demais, né? Tecnologia avançadíssima. Que é esse rover, galera. Ei, vai, meu filho. Meu Deus do céu. Vamos embora. Missão. Para a tarefa. Explore. Tomara que o tempo não vire aqui em Marte e comece... Que essa tempestade, né? Porque dá pra ver aí que... O tempo não tá assim, aquelas maravilhas, não. Olha ali umas... A gente consegue perceber ali um vento forte. Então, nós estamos aqui em Marte. A temperatura é menos 52,3 graus Celsius. A pressão do ar é 544,5 PA. Seja lá o que isso for. Na cratera Kaiser são 2 da tarde e 30 minutos. E na Terra, meio-dia e 55. Hoje é 26 de julho de 2015 aqui em Marte. Trazer o meu filho pra live? Ah, qualquer dia, né? Chamo ele pra participar. Se ele quiser. Meu filho é mó gente boa, né? Porque é meu filho, não. 15 anos o moleque. Moleque mó gente boa. E gosta de jogos como o pai dele, hein? Puxou o pai, coitado. Olha, parabéns, Gustavo. Atrasado, né? Já passou esse aniversário. Galera, chegamos aqui na área de exploração, ok? Que bom, né? Porque foi uma caminhada e tanto, né? Vocês bem viram. Ok. Explore complete. Agora, o próximo ponto da missão é a análise, né? Análise, né? Então, provavelmente é aquele Atmosfera IAS ali. Então, vamos lá. Mais uma caminhadinha, mas agora menor, ok? 33 metros. Vamos lá. Lucro, galera. Nossa agência precisa de lucro pra gente poder começar a fazer os rovers grandes, hein? Galera, e outra coisa também, né? Eu sei que esse jogo culmina. Ou seja, chega até o ponto de a gente conseguir mandar missão. Missões tripuladas pra cá, pra Marte. Não faço ideia como. Não fui atrás de spoilers. Que a gente poderia levar seres humanos, né? Aqui pra Marte. Então, começo, ele é assim. Ele testa a nossa paciência. Mas eu acredito que... Eu acredito que esse jogo ainda vai dar muitas alegrias pra gente, né? Tomara que a gente consiga avançar com o nosso save, sem que a gente perca o save, né? Se meu filho assiste as lives, às vezes. Ele já assistiu vários vídeos e agora ele começou a se interessar por Kerbal Space Program. Então, agora ele tem assistido mais. Mas não assiste muito, na verdade. Assiste de vez em quando. Então... Eu acho que é porque ele, né? Eu acho que já enjoou do pai dele, né? Já me vê tanto. Eu tô sempre presente, na verdade. Apesar de nós não morarmos juntos, né? Ele mora com a mãe dele. Mas a gente tá sempre presente, né? Seja por telefone. A cada 15 dias, mais ou menos, a gente tá se vendo. Ou fica aqui em casa jogando. Ou sai, vai passear. Enfim, né? Vocês sabem. Vocês têm pais, né? Sabe como é, né? Eu tento ser um pai legal. Um pai desencanado. Lógico que eu cobro o que todo pai tem que cobrar de um filho. Que ele estude e tal. Aquela coisa que vocês estão cansados de saber. Que não é porque eu quero, né? Que ele estude. Eu não quero que ele estude porque eu quero. Eu quero porque eu quero que ele esteja preparado pra... Pra poder conseguir um trabalho. Trabalhar no que ele gosta. Ganhar dinheiro fazendo o que gosta. E aí sim, com o dinheiro que ele ganhar, Que ele possa ter as coisas que ele gosta, né? Então... Por esse motivo... Ah, eu já tô no ponto, né? Já tem ponto. Galera, estamos aqui na área de... De análise. Então, vamos puxar aqui um IAS. Já liguei aqui em cima ao módulo. É só clicar aqui em Capture Gas. E é isso. Vamos aguardar. Todo mundo muito feliz aqui. Todos nós aqui. Se eu apertar F... Não, eu tenho medo de... Olha aqui que interessante. A gente pode fazer esse teste dez vezes. Ó, dez de dez. Ou seja, quando eu terminar aqui esse teste, Aqui vai virar nove de dez, né? Muito provavelmente, né? Ou seja, você não faz testes infinitos, né? Com esse módulo. Claro, né? Porque senão... Bastava o cara ter paciência, Ele faria todos os testes com apenas um hover, né? Se ele conseguisse fugir das tempestades, né? Play de família. Fala aí, Play de família. Seja bem-vindo novamente. Estamos aqui. A galera aqui já me aguentou aqui contando muitas histórias, Enrolando todos vocês. E viajamos aqui incríveis trezentos metros Com essa incrível máquina assombrosa Que causa uma velocidade vertiginiosa Onde as pessoas ficam completamente tontas assistindo. Galera, mais uma análise. Acho que tem mais análise. Várias análises pra fazer. Eu acho que agora é só a gente sair louco fazendo, né? Qual que é o melhor trajeto? Deixa eu ver. Depende, né? Ah, eu vou naquela lá. Aliás, Eu podia descer e depois eu subia. Depende. Deixa eu ver qual que é. Não, eu queria saber onde que era a próxima missão. Digo assim, de fotografia. Pra eu saber se eu já desci e depois subia. Ou se eu vou ali e depois eu desço. Então, como eu não sei mesmo, eu vou ali, vai. Tá mais perto. Play de família. Já deu follow aí na live, cara? Pra você ser sempre avisado de quando a live vai começar. Receber um e-mailzinho. Psycomando, eu queria que ele lesse. Apresentamos a vocês a nossa nova criação, o rover gaúcho. O que adianta ir a Marte se não vai poder tomar aquele chimarrão quentinho com aquela bergamota? E é pensando assim que criamos esse rover com uma torneira de água quente e uma garrafa térmica embutida. E ainda ele vem com um estoque de bergamota. Pronto, Psyli? Está lido. E aí, aí. Opa. Opa, de novo. Eu não posso tirar o mouse daqui que o jogo para. Bom, ali é um EMS. Então, significa que a gente só tem que passar. Não precisa fazer... Ligar nenhum instrumento. É só a gente passar por ali e já vai dar o exame, ok? Exame. A análise. Gustavo, eu sei lá por que, velho. Eu só li o que ele escreveu. Até porque ele ficou insistindo e insistindo. Então, para o Francisco Tomás não mutar ele, eu resolvi ler. Mas não é porque vocês ficam aí espanando que eu vou ler sempre, não, viu? Aliás, teoricamente, eu teria que ler coisas que são... Como é que eu vou dizer assim? Que acrescentem alguma coisa na nossa live, né? Porque se eu for ficar lendo qualquer bobagemzinha, pronto. Aí, ninguém vai querer mais ver essa live, né, galera? Então, a gente tem que ler coisas que se aproveitem, né? Acho que vocês devem concordar comigo, né? E aí, galera, vamos lá. Quanto tempo de live já tem aqui dessa segunda parte? Ai, meu Deus, apertei o negócio. Toda vez eu esqueço. Agora ele vai ficar aqui capturando isso aqui. Provavelmente gastando energia aqui, não precisava. Vamos lá, vamos lá, roverzinho. Então, o que eu estava falando, nós ainda temos 20 minutos ainda. Ou seja, dá para a gente fazer essas análises aqui. Talvez ainda tirar as fotografias, né? Que faz parte dessa missão. E, cara, se eu não me engano, o valor total que a gente pode receber com essa missão é de 3 milhões, né? O Bru250 está me perguntando se eu ganho dinheiro com o YouTube. Eu, assim, se eu ganho dinheiro com o YouTube, galera, como é que eu vou dizer isso? Eu acho que ganha dinheiro, realmente pode dizer que ganha dinheiro quem tem... Vamos pensar, vai. Deixa eu fazer um... Deixa eu pensar, vai. Tem a ver mais com visualizações, né? Porém, quem tem bastante inscritos, teoricamente, acaba assim... Claro, se aquele cara conseguiu os inscritos, por quê? Porque, assim, eu penso assim, galera. Vou tentar responder a pergunta do Bru ali. Mas eu nunca respondo de maneira simples, né? Eu sempre conto uma história. Então, é assim. Tem muitos youtubers que existem até associações, não digo associações, clubes, né? Sites, Facebooks, vamos dizer assim, grupos, onde os youtubers ficam lá. E, cara, é uma coisa louca, porque um youtuber fica... Não sei como eles fazem, não faço ideia. Mas eu sei que um youtuber... Não sei como, velho... Ah, é, eu acho que é assim, já entendi como é que eles fazem. É um grupo que vai com milhares de youtubers inscritos. Youtubers que eu digo de todo tipo. Eu acho que, em sua maioria, youtubers pequenos, né? Porque eles são grupos que têm o objetivo do quê? De conversarem sobre estratégias de como se conseguir mais inscritos. Eu estava olhando outro dia, pesquisando sobre isso aí. Aí eu vi, aí eu entrei e não gostei. Não era o que eu imaginei que era. Então, saí. Não achei interessante. Mas, assim, era um grupo do Facebook lotado de youtubers pequenos. E o objetivo deles era conseguir inscritos. Claro que naquele grupo haviam postagens, assim, de técnicas. De como você deve se portar. Que tipo de conteúdo é mais legal. Mas tinha uma coisa que eles faziam lá, galera, que eu achava muito bobo. Assim, porque é assim. Se você está num grupo que tem 3 mil inscritos. No grupo, estou falando no grupo de Facebook. Você tem 3 mil youtubers lá. Aí o cara fala assim, pessoal, se inscrevam no meu canal. Acontece o seguinte. Aí os youtubers se inscreviam no canal do cara, mas para ajudar. Assim, mas os youtubers se inscreviam e não assistiam os vídeos do cara. É assim. Se inscreve no meu canal que eu me inscrevo no seu. Era mais ou menos assim. O resultado é que a maioria conseguia, tipo, vai, mil inscritos, 2 mil, 3 mil. Mas inscritos que não assistiam o conteúdo daquele pessoal. Então, isso é ilusão. Quer dizer, é bobagem. Então, você ter muitos inscritos e inscritos que não assistem os seus vídeos. Então, é uma ilusão. Porque no final das contas, o que o YouTube te paga é por visualizações. Ou seja, toda vez que a pessoa vê um vídeo do Jatemputs, de qualquer outro YouTuber, o Google coloca lá um anúnciozinho de algum parceiro do YouTube, Volkswagen, seja. Qualquer coisa assim. E aí, depende. O cara que está assistindo o vídeo do Jatemputs pode se interessar em ver aquele anúncio. Ou ele pode simplesmente clicar e fechar. Eu não sei direito, mas eu acho que se o inscrito assistiu o anúncio, eu acho que no caso o dono do canal vai ter um lucro maior sobre aquela visualização. Ou se ele apenas fechar, eu acho que também tem algum lucrinho. Mas assim, os lucrinhos são centavinhos por visualizações. Mas só para não perder o foco do que eu estava falando, é o seguinte, o que eu acho. Eu acho que é melhor o cara ter poucos inscritos que realmente assistam aquilo que ele faz do que milhares de inscritos que estão lá só enchendo. Ou seja, enquanto você ganha, então, se você tiver... Agora a resposta, né? Se você... Eu uso... Espera lá. Respondendo, né? Se você tiver, tipo... Vamos supor, eu tenho 800 e poucos, 840 inscritos, né? Eu acho que vai ganhar dinheiro aquele cara que tem, sei lá, seus... Talvez... Vamos dizer assim, 10 mil inscritos, 5 mil inscritos que realmente vejam os seus vídeos. Ou seja, toda vez que o cara posta um vídeo, aqueles 5 mil inscritos vão assistir. Então, isso gera o quê? Muitas visualizações. Então, são centavinhos que são somados e que aí, no final do mês, dá uma quantia boa, sei lá. Eu acho que mesmo 10 mil inscritos não daria para o cara viver de YouTube, né? Então, sei lá, deve dar 10 mil inscritos. Não faço ideia. Vamos dizer assim, 10 mil inscritos deve dar, sei lá, por mês. Deixa eu pensar, 600 reais, 500, sei lá, mil. Não é assim. Você tem que ter milhões de inscritos, né? Para você viver e ficar rico disso, né? O tempo todo, eu sempre fiz os meus vídeos por hobby, né? Eu acho que isso... Isso eu acho que é o que... É um diferencial meu. Que... Aqui, tu mission... Tu task... Fotos, né? Ah, é para lá. Acho que são as fotos. A vermelhinha... Ah, agora eu estou entendendo. Tá, já entendi. Eu acho que um diferencial meu, que acredito eu, é que eu sempre fiz os vídeos por hobby, né? Porque eu gosto de jogar e eu descobri que gravar, eu jogando e ver o feedback da galera, me dá uma sensação boa. Eu me sinto bem, me sinto mais motivado em jogar e passou a ser um hobby para mim. Eu chego em casa, ligo o meu computador e falo, ah, vou gravar isso. Tem a questão da edição, eu gostava de editar, mas aí começou a ficar um pouco maçante. Então, assim, por ser um hobby, eu não tenho aquele problema da ansiedade que muitos youtubers têm, do desespero. Do desespero do cara em ganhar inscritos e o desespero em saber se ele está ganhando mais agora ou está ganhando menos. Então, como eu nunca me preocupei com isso, é um hobby para mim, eu vou de boa. Então, assim, eu tenho visto crescer a quantidade de inscritos dos canais e, cara, eu fico bastante feliz, né? Porque quem é que não fica feliz em ser aceito, né? Saber que as pessoas estão gostando do que você faz. Todo mundo fica. Eu acho que poucos, né? O cara pode dizer que não fica, mas no fundo ele fica, né? Então, isso para mim é o legal. Estou falando aqui o que eu penso mesmo. E é claro, se no final das contas sobrar um dinheirinho ali para te ajudar a comprar um jogo, pagar a sua conta da net, sei lá o quê, é claro. Bom, você está juntando o útil ao agradável, né? Acho que eu vou naquela direção ali, galera. Olha, o Gustavo Previeiro está dando uns números ali sobre ganhos no YouTube, né? Vocês podem ver que é difícil para se ganhar dinheiro, né? O Gustavo está dizendo lá, né? O Gustavo Previeiro está dizendo, a cada um view no YouTube, você ganha um centavo. Se o cara tem 10 mil views, ele ganha 100 reais. Pronto, é simples assim. Então, vamos dizer assim, se você tem 10 mil inscritos e se toda vez que você coloca um vídeo, aqueles 10 mil inscritos assistem, então, para cada vídeo você ganha 100 reais. A conta é simples. Mas e aí? Aí eu quero ver o cara ter 10 mil inscritos que realmente cada inscrito vai assistir. Então, aí o cara tem que cativar o público dele, o que ele faz tem que ser interessante, né? De alguma forma, as pessoas têm que querer ver. E outra coisa também, que aí eu acho que é fundamental, eu acho que você nunca deve forçar inscritos. Ou seja, ficar mil e uma maneiras de se conseguir inscritos. Eu acho que você tem que conseguir inscritos pelo seguinte motivo, porque seus vídeos são interessantes. Porque se não for por esse motivo, o cara que está lá não vai ver teu vídeo. Então, é uma ilusão. O Play de Família está dizendo que dá menos, ó. Para vocês terem uma ideia, como eu nem sei desses números, né? Então, é isso. Eu vou dizer para vocês que até hoje, até hoje, galera, eu não ativei... Porque para eu receber pelo AdSense, que assim, você tem que ter uma conta no Google, tem que ter uma conta no AdSense e vincular a tua conta do AdSense, que tudo é do Google. Vincular a conta do AdSense ao YouTube. Aí você vai receber não diretamente pelo YouTube, mas pelo AdSense. O AdSense vai contabilizar todas as visualizações, aí vai fazer umas contas loucas com os anúncios. E aí você recebe pelo AdSense. Até hoje, galera, eu não vinculei... Eu não fui num banco, na minha conta bancária, pegar os dados para você poder receber dinheiro do exterior. Até hoje eu não fui atrás disso. Não que não tenha dinheiro para receber, eu tenho dinheiro para receber, mas eu ainda acho que nem é... Nem vale a pena ainda, vamos dizer assim. Então, o dinheirinho fica lá. Eu deixo... De vez em quando eu vou lá, eu gosto de ver... Ah, mais um pouquinho. Tá bom, galera? Valeu aí? Deu para dar uma luz aí para quem perguntou, que eu nem lembro mais quem foi? Bom, temos ainda nove minutos de episódio. Essas fotos aqui, já vi que vão dar bastante trabalho. Elas estão em lugares bem dispersos, né? Eu estou vendo uma cruzinha vermelha à direita, lá na frente. Outra ali à esquerda, acima. Uma outra ali bem longe. Então, essa missão das fotos, com certeza a gente não vai concluir nesse vídeo. Olha que interessante. Bom, enfim, vocês estão aí trocando informações sobre esse negócio de pagamento por visualizações. Mas isso que é legal do chat, né? As pessoas se ajudam aí. Então, isso aí é legal. Continuem assim, galera. Eu estou feliz porque no começo, eu não sei, os primeiros dias aqui de live, a galera estava muito acelerado no chat, meio zoado, estava difícil de controlar. Agora vocês estão bem de boa, bem na paz. Então, estou feliz que agora a gente está conseguindo. Ah, a paz voltou ao chat. Foi o Bruno que perguntou. É, foi ele mesmo que perguntou sobre esse negócio de dinheiro no YouTube. Mas assim, galera, eu acho assim, todo aquele que gosta do que faz, você acaba, no caso aqui de vídeos, se você faz porque gosta, se diverte fazendo. E aí sim, né? Aí tem outros fatores também. Se você consegue... Olha, deu um explore complete aqui, nem sei porquê. Se você consegue se comunicar bem, né? Com as pessoas que estão vendo o seu vídeo. É claro que esse negócio de comunicação, isso tem mais a ver com treino. Umas pessoas têm mais facilidade de se comunicar, outras são mais travadinhas. Isso aí é normal, né? Com o tempo a gente vai melhorando isso. Se você vê as minhas primeiras lives, eu não tinha essa desenvoltura para conversar com vocês, como eu tenho agora. Então, aliás, isso até ajuda bastante na vida da gente, viu? Se as pessoas soubessem como é bom você fazer vídeos, conversar assim bastante, às vezes, cara, eu vejo... É curioso, né? A gente que está fazendo vídeos e conversando sempre, o tempo todo, todo dia aí, esse bate-papo aí, eu já tenho um monte de conversa fiada, aí você, às vezes, se pega assim, observando, por exemplo, um locutor ali no rádio e tal, e aí você observa ele conversando, e aí você se vê ali, cara, você... A pessoa que não está acostumada a conversar com o público, não vai entender muito bem, mas o cara que está ali no rádio, no caso, eu sou meio que como um radialista para vocês, vocês não me veem, ok? Eu não tenho o hábito de colocar facecam, nada disso. Então, é como se fosse um locutor, né? A gente começa... Aí você ouvindo um locutor na rádio, aí você ouve ele falando, você consegue compreender o que o cara está passando ali, enquanto ele está falando, dando a notícia, e enquanto ele fala, outras coisas já estão passando na cabeça dele, às vezes você vê um tempinho que ele demorou mais para falar alguma coisa, você sabe que é porque ele já estava pensando em outra coisa que ele queria falar. Olha que legal aquelas... Nossa, o que é aquilo lá na frente, hein? Deixa eu aproveitar a minha... É, eu não vou conseguir ver, porque o rover vai estar inclinado para baixo, eu não vou ter ângulo com a minha câmera, mas eu queria ver... Deixa eu só... Eu vou sair do rover um minutinho. Eu só queria ver o que é isso aqui. Ah, é, só uma formação rochosa mesmo. Olha que interessante, eu saí do rover, e eu passei a ter essa informação de... próximo evento solar, como está o clima aqui em Marte, o clima parece que está bom, olha que interessante, então para a gente saber como é que está o clima, galera, basta a gente apertar F, sair aqui, entrar nesse modo louco aqui, e aí você tem informações sobre o tempo, né? O... Bru... É Bruno, né Bruno, o teu nome, eu te chamo de Bru, é tão estranho chamar uma pessoa de Bru, o Bruno ali falou que quer me ajudar nas lives de Space Engineers quando o PC dele chegar. Beleza, galera, dá, dá sim. Galera, eu vou falar para vocês, eu estou com vontade de jogar Minecraft. Eu sei, vocês já enjoaram de tanto Minecraft na vida de vocês, mas, galera, eu estou com vontade de jogar Minecraft. E aí no Minecraft, por que eu estou falando isso? Não, é porque no Minecraft também dá para jogar com a galera, Dá para vocês entrarem lá no meu servidor, e dá para a gente... Eu comecei a construir minha casa lá, fui atrás de madeira, nossa, como eu cortei madeira, meu Deus do céu. Cortei muita madeira, velho. Então, Bruno. Aí, Minecraft também é um jogo legal para quem gosta de jogar e quiser jogar comigo, a gente pode aí futuramente fazer umas lives aí de Minecraft também. O Francisco Tomás botou a mão na cara, tipo, o cara não aguenta mais Minecraft, deve ter jogado demais, ou então nunca jogou porque nunca gostou. Minecraft causa isso nas pessoas, tem aquelas pessoas que amam e tem aquelas pessoas que odeiam, faz parte. Eu... Então, o servidor que eu mantenho lá, que eu pago, eu uso a continha mais baratinha, mais mexuruca, 10 reais por mês eu pago, mas o servidor é aqui em São Paulo. E aí, eu não consigo pôr mods lá naquele servidor, galera. Não rola mods, a menos que eu libere uma conta com mais memória, com mais poder de processamento, aí eu conseguiria, mas a princípio não. Se bem, galera, se bem que o Minecraft lá é 1.8, e eu ouvi dizer que tem coisas novas nessas novas versões do Minecraft, então a gente precisava ver também. Galera, por que que esses pontinhos não estão ficando verdes, né? Só quando eles ficam verdes. Por que que vocês gostam tanto desse H.io? H.io? Não, eu não vou jogar H.io, não. Eu nem sei ainda, não fui atrás do jogo. Vocês falam bastante, qualquer hora eu vou eu vou entrar lá no site que é um jogo via como fala, console, web, né? É pelo próprio browser, né? Qualquer hora eu vou entrar lá pra ver qual é que é, e aí é provável que eu vá gostar, né? Já que vocês falam tão bem, né? Mas eu ainda não joguei, ainda não tive nenhuma experiência com ele. Galera, meu Deus, cara, vou fazer o seguinte, galera, vamos contornar. Bom, faltam dois minutos pra acabar essa live. E eu tô contornando essa rocha aqui pra ver se aqueles pontinhos vermelhos lá ficam verdes, mas tá difícil, viu? Eu já vi que essa missão vai dar bastante trabalho pra gente. Tem que comer bolas. Pois é, precisamos ver isso aí. É, não, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Galera, não sei, hein? Não tá lirando aqui as fotos. 30k de pessoas no servidor, meu Deus. É bastante gente, hein? caramba, já gastei bastante na minha bateria química e até agora nada de liberar essas fotos, hein? Ei, será que é porque por causa da atualização eu tenho que olhar pela câmera? É aqui, ó. Ah, olha só, maldito. Atualização, né, galera? Você tem que estar olhando pela visão da câmera pra conseguir tirar foto. Não dá mais pra tirar olhando por fora. Ô, JT Putz, ainda bem, antes tarde do que nunca, né, galera? Ainda bem que eu consegui perceber isso, né, mas ninguém vai falar assim, é, JT Putz, por que que só agora? Porque ninguém se ligou nisso. Ninguém, nem, vocês são minha NASA, já falei pra vocês, vocês são minha NASA. Eu preciso que vocês me ajudem, galera, pra poder fazer as missões. Vocês ficam aí agaril, 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 nem pra me ajudar aqui, ó. JT Putz, vai ficar triste. Vamos dar um zoom aqui. Olha aí, terminamos essa parte, mas tem mais missão ainda. Ainda bem que não somos da Europa. Ô, não fala mal da Europa, não. Por que que você tá falando mal da Europa? Europa é legal. Europa tem Eurotruck. Ah, nada a ver, já tem coisa de ser. Não, tudo a ver, é da Europa, né? Ei, galera, o que que é far mesmo? Far é distante? Vamos dar um zoom aqui, vai. Vamos aproveitar a grana que eu investi nessa câmera. pra poder tirar fotos de longe, né? Tá vermelho, provavelmente, porque é do outro lado que a gente tem que tá pra tirar aquela foto, hein, galera? Provavelmente. Eu acho que, então, as fotos que a gente tem pra tirar são só aquelas lá. Eu vou estender um pouquinho esse segundo episódio, já que, culpa minha, né, que eu demorei pra me tocar que eu tinha que tá olhando pela câmera. então, por conta disso, eu vou estender um pouquinho mais esse episódio aqui pra gente terminar essa missão, né, e aí, quem sabe, ganhar aí 3 milhões de dólares aqui pra nossa agência espacial, né? Galera, o que vocês estão achando aí de lives todos os dias? Vocês estão gostando? Porque é uma nova configuração, né, já tem putz fazendo de uma maneira diferente, não tem mais aqueles vídeos editados, mas, se por um lado eu tenho vídeos todos os dias, por outro, eu não tenho mais aquele negócio de editar, acelerar o vídeo, isso não dá mais pra fazer, né? Não existe mais edição, não tem mais abertura, vocês estão curtindo, espero, né? O pessoal do YouTube lá, não ouvi reclamação nenhuma, parece que o pessoal tá gostando também, afinal de contas, a gente tem conteúdo todo dia, né? então, eu acho que isso é um ponto legal, né, velho? Eu acho, né? E eu, eu tô gostando por enquanto, tô, tô tendo disposição de chegar aqui em casa e jogar e tal, então, eu acho que tá sendo bom, né, pra todos nós, então, é nóis, velho, vamos continuar aí, como o falecido Aniquilator dizia, tá uma delícia, é legal, Bruno, é nóis, velho, dá pra gente se interagir aí, velho, o negócio é interagir, velho, nossa, o Play de Família mandou um ali, eu longo, mentira, eu curto, ai, tá, eu falei que não ia ler mais bobagens, tem hora que eu não consigo evitar, fica mais entretido, né, fica mais da hora, né, velho, é porque tem a interação de vocês, né, galera, é diferente eu fazendo um vídeo, né, até solitário, até, às vezes, às vezes eu me sinto um louco, né, quando eu tô gravando em casa, assim, pra depois subir, às vezes, eu falo assim, nossa, acho que eu tô ficando, opa, já ficou verde, às vezes eu me sinto um louco, né, galera, porque, ai, por que o meu zoom não funcionou naquela hora, às vezes parece que eu tô falando sozinho, né, e aqui não, aqui eu não sinto isso, né, aqui eu estou falando com pessoas em tempo real, isso é uma coisa legal, galera, tem mais pontinhos ali, hein, só espero que não estejam muito longe, né, ai meu Deus, tomara que eu não esteja muito longe, né, porque se essa live também ficar, aliás, eu vou colocar pra cronometrar só pra eu saber, assim, o quanto mais longo esse vídeo vai ficar, só pra eu ter uma ideia, né, se ficar com uma hora e meia, o pessoal do YouTube vai me matar, né, tomara que, bom, eu acho que só faltam aquelas fotos, né, parecia que já ia acabar e de repente apareceram esses pontinhos, né, então, eu já não sei, em tempo delay, é, eu sei, não é em tempo real, galera, mas, sorry for, sinto muito por isso, mas é porque, eu tenho que gravar um mega, galera, vocês sabem, porque eu acho que vocês entendem isso, principalmente quando vocês eventualmente vão lá no YouTube assistir as lives gravadas, né, eu tento manter lá um mínimo de qualidade, né, ó mais um explore, explore complete, eu tento manter um mínimo de qualidade pra gente ser feliz lá no YouTube também, né, é por isso, galera, por isso é um mega, então, por isso que só quem tem internet de 10 megas, no mínimo, né, teoricamente, vai poder assistir a live numa boa, né, e tem um outro ponto ruim também de ter lives todos os dias, tá aqui com o JT Putz todos os dias, é porque não é todo dia que a gente tá de bom humor, né, galera, tem dia que vocês me pegam meio azedo, aí vocês que sofrem, né, com o JT Putz azedo, hoje não, hoje eu tô, hoje eu tô um doce, velho, hoje eu tô, doce de leite, velho, gente boa, não tô nem reclamando do chat, né, galera, só um pouco, né, só um pouco, mas é isso aí, meus queridos, o importante é que a gente tá junto, tamo junto, né, como diz o outro, tamo junto, se derrubar é pênalti, velho, vamos dar um zoom aqui, vai, vamos ver se a gente, opa, ixi, cara, como é que é isso, hein, vamos lá, vai, vamos nos aproximar mais, roda essa manivela aí, já tem posição, eu tô tentando, eu tô tentando, vamos lá, faltam poucas fotos, ah, uma fotinha aqui, liberou, caramba, quantas fotos vão ser, hein, esse zoom aqui não tem ajudado muito não, vou dizer pra vocês, hein, nós gastamos uma puta grana pra fazer essa câmera com o zoom, e olha lá, mais ou menos, hein, tá mal menos, opa, yeah, não, já deu missão complete, deu missão complete, ok, galera, é o seguinte, ó, deu missão complete, porém, a gente pode, igual a gente fez com outro rover, a gente pode definir esse rover, pra fazer a próxima missão, que é aqui perto, né, deixa eu apertar aqui, V, C, a gente pode definir, ou é V, e agora não sei mais, meu Deus, como é que eu saio daqui, ah, eu tenho que vir aqui, eu não lembro mais, V, consegui, galera, essa missão terminou, ok, no momento em que praticamente a live terminou também, como é que essa piada ruim, eu não fiz, ah, doce, ah, que eu tô doce, ah, não foi tão ruim, vai, galera, é o seguinte, ó, eu vou definir aqui a próxima missão, e aí no próximo episódio, a próxima live, vamos ver qual a distância que a gente vai ter, acho que vou ter que fazer isso sem gravar, né, vamos ver aqui, mission, to task, explore, vamos ver qual a distância que a gente vai ter que percorrer, velho, até medo, eu tô com medo de, tô com medo, onde que é isso? Ah, não é nessa visão, é nessa aqui, meu Deus, 2.7 quilômetros, galera, eu vou ter que pegar aqui, eu não sei, velho, como é que eu vou fazer, eu vou ter que andar, deixar esse carrinho andando eternamente, até chegar lá, né, porque, meu, imagina o tempo que vai demorar pra, pra chegar, pra andar 2.7 quilômetros, galera, aí fica difícil, né, velho, galera, vamos sair daqui, então, vamos voltar pra, pra agência espacial, e vamos ver, quanto que tá o nosso orçamento agora, quanto que a gente tem de grana, né, galera, nós estamos indo muito bem, já vai acabar, psico, a live já vai acabar, já foram 2 vídeos de 40, galera, galera, nós estamos indo bem, eu já tô meio cansado, Bruno, pra fazer um terceiro episódio, galera, nós estamos indo bem, olha aí, nós já temos 10 milhões, de dólares, de dólares aqui na agência, dos upgrades, dos upgrades pra fazer um rover médio, só o chassi dele, vai custar 6 mil dólares, aí tem sistemas eletrônicos internos, 350 mil, aí tem coisa aqui de 900 mil, control interface das rodas, das seis rodas, quase mais mil ali, mais 1.250 aqui, pra fazer um high string, não sei o que, steel, ou seja, galera, pra gente poder liberar os rovers médios, nós ainda vamos ter que fazer muitas missões, e liberar muita grana aqui, isso aqui é só tecnologia, hein, ainda tem o preço do rover, né, que eu imagino que o preço pra produzir um rover médio, deva ser os 4 mil dólares, entendeu? É, três lives é intenso demais, olha, aí eu fico muito cansadão, é meio da semana, não é nem final de semana, não é sexta-feira, sexta-feira, eu acho que dá até pra ir, lógico, depende do meu estado, né, mas, sexta-feira, talvez, dê até pra fazer três, se eu tiver bem, até mais, né, depende, né, velho. Meus queridos, mas é isso aí, obrigado a todos que estiveram aqui comigo, essa live aí já deve estar nos seus 50 minutos, essa segunda live, eu espero que vocês tenham gostado desse, desse vídeo de Take On Mars, essa vez eu falei bastante, falei pelos cotovelos, obrigado a vocês, o Play tá falando, sexta-feira são seis lives, é, queria ver, queria ver você fazer seis lives, bro, você acha que é fácil, tem assunto pra essa galera toda aí, não, mas é legal, o bate-papo foi bom, é isso aí, meus queridos, obrigado a todos que estiveram aqui na live, vamos fazer o ritualzinho aqui, por enquanto ainda dá, Play de Família, Bruno, estiveram aqui, né, nessa live, né, Play de Família, o Bruno, o, 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 várias vezes, né, galera, obrigado, um abraço, pessoal do YouTube, não esqueçam de avaliar esse vídeo, não esqueçam de compartilhar, divulguem aí, que o Jatiputz faz vídeos ao vivo, vamos aumentar essa galera aí, pra assistir a gente, ok, um abraço, pessoal, até, até amanhã, né, amanhã é sexta-feira, né, graças a Deus, que é sexta-feira amanhã, galera, vamos descansar agora, e é isso aí, falou cara, falou cara, falou gente, um abraço, tchau, até a próxima. Tchau,